Música Bem-vindos ao Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Com energia contagiante, povo acolhedor e paisagens incríveis. Lar do Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Praia de Copacabana, Arcos da Lapa e celebrações do Carnaval e do Réveillon. E são as favelas que são também muito importantes, porém muito menos celebradas. Originadas no final do século XIX, as favelas estão presentes por toda a cidade. O que são as favelas? Como elas surgiram? Entre 1532 e 1888, o Brasil importou 5 milhões de africanos escravizados, mais do que qualquer país na história do mundo. O Brasil foi o último país nas Américas a abolir a escravidão em 1888. Os governantes que se enriqueceram com a escravidão não estavam preocupados com a situação dos ex-escravos. Os afro-brasileiros tiveram que se defender sozinhos, indo em busca de trabalho e tendo que viver em assentamentos informais. Música O primeiro assentamento em formar que foi chamado de favela foi formada quando os soldados que serviram na sangrenta Guerra de Canudos, no nordeste do Brasil, vieram para o Rio, onde lhes foi prometido terras como pagamento por servirem no campo de batalha. Quando chegaram e descobriram que não existia a terra prometida, eles fizeram um protesto na frente do Ministério de Guerra. Após o protesto, eles foram relegados para o morro nas proximidades, que nomearam de Morro da Favela, em referência a um arbusto espinhoso e resistente de Canudos. Muitos ex-escravos e trabalhadores rurais sistematicamente excluídos migraram para a cidade em busca de uma vida melhor e se uniram aos ex-soldados e também formaram novas favelas. O Morro da Favela, hoje chamado de Morro da Providência, dá vista para o mesmo porto onde os antepassados de muitos moradores chegaram, como trabalhadores africanos escravizados. O fenômeno que começou como um assentamento informal em um morro rapidamente se espalhou e preencheu inúmeros espaços vazios da cidade. Um pedaço de terra desocupada era visto como um lugar em potencial para abrigar famílias sem teto. Hoje, as favelas são lar de 23% da população do Rio, cerca de 1,4 milhões de pessoas. Somando o número de pessoas morando em favelas no país inteiro, essa população seria o quinto maior estado do Brasil e geraria o PIB da Bolívia. 65% são de classe média. A palavra favela não tem uma tradução exata em inglês e muitas vezes é incorretamente substituída pela palavra slum, o que torna fácil associar favelas com os estereotipos estigmatizantes de pobreza, drogas e violência. De fato, a única coisa que cada favela tem em comum é que não estão sujeitas à regulamentação do Estado, devido a um século de negligência, o que faz de toda a favela um lugar único. Então, vamos ir mais fundo e dar uma olhada nos quatro elementos típicos de todas as favelas. Primeiro, as favelas se formaram porque não havia lugar para os migrantes e descendentes de escravos viverem. Sem acesso ao mercado formal, a única opção foi construir suas casas em territórios baldios. 127 anos após a abolição, as favelas continuam a ser as principais opções de habitação a preços acessíveis. Segundo, as favelas, historicamente, não são regulamentadas pelo governo. As favelas no Rio se autodesenvolveram ao longo de um século, devido à negligência do governo, que até os dias de hoje perpetuam os problemas de saneamento, segurança e acesso inadequado aos recursos da cidade. Terceiro, as favelas foram construídas por seus moradores, tijolo por tijolo. A maioria das favelas tem abrigado famílias por várias gerações, produzindo uma rica história em cada lar. Os moradores investem em suas casas, usando os mesmos materiais que são usados para construir os apartamentos reglamentados, que estão algumas quadras abaixo das favelas. Quarto, as favelas no Rio possuem qualidades urbanísticas que muitas vezes são ignoradas pela mídia e pela própria sociedade. Por exemplo, moradias a preços acessíveis em áreas centrais, espaços públicos orientados para pedestres, comunidades conectadas e um alto índice de empreendedorismo comercial e cultural. Nós também pedimos a moradores que descrevessem os seus lares e comunidades em algumas palavras. Em seguida, as suas reflexões. Significa a minha casa. Bal, cultura, lazer, morro, pago funk, escola, abandono, amor, carismo, educação, barraco, liberdade, esquecimento, tiro, talentos, reunião, jogo de poderes, família, solidariedade, arte, resistência. Legenda Adriana Zanotto